Foi divulgado o novo teaser da terceira temporada de Emanet e a série promete muitas emoções. Agora temos novas informações sobre o que vai acontecer nessa nova temporada. Foi divulgado que Nana vai interpretar Nana, mas que é chamada de Nanuka por um ente querido que morreu. Essa parte do nome ficou estranha, mas ok, vamos continuar. Nana, no caso a personagem, gosta de praticar arco e flecha, igual Yaman. E o clima de tensão entre eles nesse teaser é grande. Já dá pra perceber que Nanuka é uma mulher forte e vai bater de frente com Yaman em vários momentos da história. Principalmente porque ficou evidente que eles estão em lados opostos e perderam pessoas importantes. E por causa disso querem vingança. Então já podemos dizer que o ponto principal dessa nova temporada será vingança. Yaman está sofrendo muito depois que Serrara morreu e ele se sente muito mal por isso. Já Nanuka está cega pela vingança, que provavelmente é contra a família Kudelan. Esse enredo poderia ser muito interessante se não fosse um detalhe. Nas é a roteirista da série e sabemos que ela já tem a fórmula pronta e não vai inovar. O que posso dizer é que vai acontecer uma guerra entre Yaman e Nanuka nos primeiros 200 episódios da série. Porque sabemos que Nas vai seguir por esse caminho e no fim eles vão se apaixonar e situações aleatórias vão acontecer para que esse casal não fique junto. Estou interessada em ver Nana atuando e acho que ela pode surpreender. O que mudaria minha opinião sobre o trabalho de Nas seria ver ela inovando na história. Se Nas quisesse fazer um trabalho diferente, ela poderia manter a rivalidade de Yaman com Nanuka, sem colocar romance no meio. Como se essa nova personagem fosse a maior rival de Yaman. Não exatamente uma vilã, porque as vilãs de Nas tem um perfil específico, mas sim uma personagem que estivesse no mesmo nível de Yaman. Eu pensei nisso porque eles estão fazendo um paralelo, que os personagens são parecidos e seria interessante ele bater de frente com uma mulher que fosse uma versão dele feminina. Mas isso já é pedi demais e sabemos aonde essa história vai chegar. E aí, vocês tem alguma teoria sobre o que vai acontecer na nova temporada de Yaman X? O que vocês acharam desse novo teaser e vocês acham que Nas vai nos surpreender e fará uma história completamente diferente do que nós estamos esperando?